E aí galera, aqui é KMG Animes e voltamos mais uma vez com o Baik, mas especificamente pra gente tá falando aqui de Baikirahem, que sim, finalmente saiu o capítulo 26, que está bem interessante, porque ele se chama O Contexto da Pureza, onde tem essa capa maravilhosa aí que vocês estão vendo, que é o Jack abraçando o Pico, e o Jack muito mais poderoso e acima em altura que o próprio Pico. Mas antes de falar sobre isso, peça aquele like, aquele comentário e compartilhamento pra tá ajudando o canal, porque só assim o canal aparece mais aí no Youtube pra vocês, e vocês puderem tá vendo esses conteúdos que eu sempre trato de Baikirahem e do universo dele. Enfim, sem mais delongas, vamos pra o capítulo. No caso, o que a gente logo acaba vendo é o Baikirahem conversando aí com o Tokugawa. E o que o Tokugawa fala é o seguinte, não é que eles estão recorrendo a morder, em vez disso, ambos fizeram disso o seu objetivo, um morder o outro. E assim, ele começa a perguntar a Baikirahem quem ele preferia, qual era o preferido de Baikirahem. Baikirahem até mesmo esboçava uma reação, como se, poxa, pra que perguntar isso? E ali ele continuava a fumar, e nessa hora que vemos que ele começa a ouvir o Baikirahem falar sobre os dois. E ele diz o seguinte, em termos de poder de mordida, a força do músculo mais certo é igual, mas a força básica, resistência e espírito de luta bem, picou mil vezes. Mas isso foi antes, e ao ouvir isso, o Tokugawa quer saber um pouco mais, por quê? Qual é a diferença naquele momento? E é aí que Baikirahem explica que ele tinha apagado sua ingenuidade, ou seja, ele não era mais ingênuo. E assim, o Tokugawa perguntava, em outras palavras, pureza de sua busca por força aumentou. E assim, falando isso, ele ainda conclui dizendo que ele pode ver claramente tudo ali à sua volta agora. E assim, o Baikirahem dizia, mas qual deles quer mais essa pureza, essa força em si? E assim, o Tokugawa pergunta mais uma vez, então, é uma disputa de pureza? A pureza dos dias modernos pode vencer aquela pureza ancestral? E é aí que Baikirahem diz, com toda certeza que sim, aquilo era possível. Pureza é pureza, não importa se ela é antiga ou moderna. E é aí que vamos para outro local, para o Tokugawa, mais especificamente para a Arena Korakuen, lá embaixo do Tokugawa. E quem estava lá era o Pico, que estava ali sentado sozinho, apenas pensando. E enquanto pensava, se era dito o seguinte, ele não conseguia falar a língua deles. Ainda assim, esse jovem de uma época antiga, através de seus muitos encontros, já tinha entendido bem o suficiente. Onde ali, ele lembrava do encontro com o Jack que tinha tido há pouco tempo. E assim se explicava, ele ia lutar contra aquele homem. Contra esse homem que tinha crescido muito mais do que antes, ele vai lutar. Onde, justamente, ele lembrava e entendia. Aquele cara que de uma vez o derrotou, que era persistente, agora está mais forte do que nunca e vai tentar vencê-lo. E ainda assim, se era na rata. Ele o morderá, e o morderá. E mastigará, e mastigará. E no final, se tornaria único. Dizendo que apenas ele sobreviveria àquilo, e ele seria o único no recinto. Pois toda a carne, tudo do Jack seria devorado. Vemos mais uma vez o narrador explicar. Esse tipo de pensamentos ásperos e vagos, flutuavam em sua mente. Se ele ficasse parado, Jack viria. Era o que ele pensava. Ele imaginava que Jack iria lutar com ele a qualquer momento. Mas ele sentia um cheiro estranho. E cheiro esse que deixava ele bastante surpreso. E olhando por entre a nebrina e a escuridão ali do cora-quém, tinha alguém se aproximando. Não era alguém grande. E quem era esse? Era o Baki. Onde ele olhava e dizia. Imaginei que você estivesse aqui. E assim, o Beagle ficava realmente chocado. Abria a boca e até mesmo os braços. Onde, olhava para ele como se fosse algo incrível se aproximando. O Baki, com apenas um pulo, passava pela mureta ali do cora-quém e ia se aproximando do Pico. Que tentava meio que mostrar a surpresa, né? E ali, quando os dois estavam juntos, o que a gente vê é que eles davam as mãos. Tocavam um no outro. Como se fosse um sinal de conhecimento, de amizade. Ou até mesmo mostrar que ele é bem-findo ali. Ou pelo menos mostrar as suas intenções. E o Baki diz o seguinte. Você realmente vai fazer isso? Não é? E com essa pergunta, o Pico do nada acaba falando. Fazer. Isso. Dizendo que realmente vai lutar. Mas era com ele? Onde até mesmo o Baki começava a pensar e dizer. Novamente? Era contra o Baki que ele queria lutar? O Baki entendeu errado a situação. Mas era contra o Jack a luta. E assim, chegamos no final desse capítulo. O que eu achei bem interessante. Foi legal pra caramba. A gente viu pela primeira vez o Pico realmente falando de fato. E não as vozes da sua cabeça. Foi realmente ele dizendo. Óbvio que ele tinha ali problemas na sua garganta. Ele não conseguia falar. Porque as cordas vocais ali não eram bem desenvolvidas. Mas pelo que aconteceu, milagrosamente, ele agora consegue falar. Algo evoluiu dentro dele por ele estar na era moderna. Ele tentar se comunicar. Acabou acontecendo isso. No final das contas, achei interessante o fato de que o Pico tá evoluindo. Tá mais inteligente. E até mesmo esse fato que dá a entender que o Baki poderia querer lutar com o próprio Pico. Já que o Pico em si, né, teve um embate com ele. E ele acabou até mesmo caindo, desmaiado, né. E quem ficou de pé no final foi o próprio Pico. Mas enfim, vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like. Comenta, não deixa se inscrever. E ativa o sininho pra estar recebendo notificações. E os vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu? Falou? Fui!